Oi meus amores, trouxe pra vocês mais um vídeo de transformação das unhas dos pés. E reparem bem nesse antes, tinha cerca de um mês que a gente tinha feito, então vai dar uma bela de uma transformação, tem bastante cutícula, então bora lá acompanhar o passo a passo. E eu começo removendo o esmalte antigo, e pra quem não sabe ainda, a acetona que eu utilizo aqui no meu espaço é a acetona Lutex da 5, lembrando que os produtos vão ficar marcadinhos aqui na sacolinha que aparece pra vocês no vídeo, tá? E pra quem não aparecer na tela, vai ficar na descrição. E olhem só, gente, o tamanho que estavam. Com a esmaltação, não dava pra perceber tanto, né, que estava grande assim. Então, eu venho com o alicate, que eu já reservei ele só pra corte, pra acertar aqui o tamanho da unha, pra que fique mais confortável pra cliente. Não vou deixar tão curta, porque também fica sensível, né, muito curta. Então, eu deixo ali sobrando um pouquinho, pra que fique bem bonita também na hora da esmaltação. Agora, vou nivelar as unhas com a lixa, e eu estou utilizando a lixa média, tá? E eu tenho o costume também de acertar as pontinhas da unha, pra que não fique enroscando. Eu dou uma leve arredondada, e pra ficar também mais confortável pra cliente, olha só. Lixo a pontinha e os cantinhos. E pra essa cutícula, eu vou aplicar somente o emoliente de cutículas, que é este aqui da Ideal, que eu uso. Vai ficar marcadinho também aqui na sacolinha pra vocês, a descrição e indicação de loja, tá, gente? Aplica um pouquinho sobre cada unha, e eu não vou aplicar o amaciante repós, porque não vai precisar. Essa cutícula, ela fica bem amolecidinha, somente com creme, borrifo água pra intensificar a emoliência. Aguardo alguns instantes, e bora lá pra cutilagem. Vou começar pelo segundo dedinho, pra vocês ficarem ansiosas pra cutícula do dedão. E como de costume, pessoal, eu removo a primeira camada de cutícula, tentando fazer o corte contínuo, pra remover a maior quantidade de pele, mas ainda fica a coisa ali. Conseguem reparar? Nesse caso, eu venho dando o acabamento, tá? E como essa cutícula é bem fundinha, eu acabo empurrando também com a pontinha do meu alicate, ali bem no cantinho da unha, olhem só, pessoal, pra facilitar a remoção. E olhem só, desse outro lado, a mesma coisa. Dou uma leve cortadinha no cantinho, e vou liberando ele pra fora com a pontinha. Lembrando que eu faço com bastante cuidado, e um pouquinho mais devagar. Como o vídeo está um pouco acelerado, pode ser que vocês acham que eu faço isso bem rapidinho. Mas não, pessoal. Eu vou aos poucos, com bastante cuidado, porque as chances de cortar na cliente, nesse momento ali, removendo o cantinho, são grandes, né? Então, quanto mais cuidado e delicadeza a gente ter, melhor. Aqui eu vi que ainda tinha um pouquinho de cutícula grudada, Então, eu borrifei um pouco de água pra amolecer. E venho com a espátula empurrando um pouquinho mais. Lembrando, pessoal, principalmente pra quem for iniciante e está assistindo esse vídeo, tem que empurrar a cutícula quantas vezes forem necessárias. Porque quanto mais nós empurramos, mais quantidade conseguimos remover. E também fica com aspecto de cutícula bem fundinha e mais limpinha também. E também fica com aspecto de cutícula. E também fica com aspecto de cutícula. E também fica com aspecto de cutícula. Sim, pessoal, esse tipo de cutícula é aquela que quanto mais nós procuramos, mais achamos, né? Olhem só. Mas o resultado é super satisfatório e fica muito lindo, né, gente? Olhem só a diferença já do primeiro dedinho que fizemos a cutícula, já está bem limpinha, deu outra cara. E aqui seguimos para a cutilagem das outras unhas. E se você está gostando do vídeo, já aproveita para deixar a sua curtida aqui abaixo, o seu comentário, deixando sua opinião para mim. E também, é claro, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E já aproveita também para se inscrever aqui no canal, ativando todas as notificações para ficar por dentro de tudo. Todo o conteúdo que eu for publicando aqui, vídeos, lives, você ser notificado em primeira mão. Então, já se inscreva aqui no canal e se gostar do vídeo, assista até o final e compartilhe com mais pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E agora, para finalizar, para fechar com chave de ouro, vamos fazer a cutícula do dedão, que está bem recheada, inclusive. Vou empurrar aqui, normalmente com a espátula e seguimos com o corte contínuo e aqui eu acabo afundando um pouquinho mais o alicate, porque a cutícula está mais grossa. E olha só que delícia, gente, saiu bastante quantidade já, olha isso, e aí eu vou encontrando o corte ali com a primeira parte, fazendo todo o contorno, olha só que bacana. E aqui já aproveito para fazer uma pose para foto, posiciono e paro ali com o alicate e agora vou dando o acabamento, que aqui tem bastante, viu gente? Olha só. Bom, eu vou vir com o palito também para tentar liberar um pouquinho de pele, porque eu já fiz os pés dessa minha modelo e tem bastante cantinho, gente. Acumula bastante pele aqui nos cantos. Então, primeiramente, eu venho com o palito de marfim, que também é bem resistente, mas eu não consegui liberar tanto. Acabou saindo um pouquinho de cutícula ali, venho com o alicate limpando e aí eu tento também puxar um pouco desse canto, dessa pele com o alicate, mas aí dou continuidade com o palito. Tento liberar, mas estava difícil, viu? Olha só. Não queria sair, estava com vergonha, deu um trabalhinho. E aí, eu acabei cortando um pouquinho ali do cantinho da unha para facilitar e eu ter mais visibilidade. Cortei bem pouquinho mesmo, viu gente? E olha só, agora com o palito de ferro, eu consigo ver melhor essa pele e acabar liberando ela com mais facilidade para fora, tá? E vou intercalando os palitos aqui, porque o palito de marfim, ele é mais poroso, então eu consigo liberar com mais facilidade, mas como ele é de madeira, as chances de quebrar são grandes. Por mais que ele é bem resistente. Então, eu intercalo com o palito de ferro, que é mais resistente, porém ele é liso, né pessoal? Então, eu acabo dando essa troca aí, tá bom? E olhem só o tamanho da pele que saiu, gente. Olha só o tanto que tinha. E eu vou empurrando essa pele até eu ver que está saindo todinha, até lá no final, tá? E sempre perguntando para a cliente se está incomodando, se está doendo, tá? Para dar continuidade. E aí, eu borrifo um pouquinho mais de água para amolecer um pouco mais e também para dar a finalização aqui nessa cutícula. Agora, eu venho com o alicate, tá? Terminando de dar o acabamento aqui no cantinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Bom, e esse foi o resultado. Aqui já com a base aplicada. E eu gostei bastante da transformação do depois. Olha só, gente, que satisfatório. Cutículas limpinhas, bem removidas, muito bom, né? E ficaram assim após a esmaltação. Fiz uma misturinha maravilhosa. E se você quer ver o passo a passo, comenta aqui também para eu saber e trazer para vocês. Grande beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.